Eu estava conversando há pouco aqui com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, ele estava explicando até que não existem casos relacionados ao período de São João. Na verdade, outras situações são registradas comumente, por exemplo, nas feiras e outros setores também. Uma situação mais permanente aqui no estado do Maranhão, no país inteiro, existe essa situação. A gente tem um tema da campanha esse ano, que é o trabalho infantil que ninguém vê. Esse é um tema nacional que os estados adotam para discutir essa temática que é tão importante. Hoje é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e a gente vai conversar com o procurador-chefe aqui do Ministério Público do Trabalho, no Maranhão, Maurício Pessoa Lima. Procurador, bom dia, seja bem-vindo aqui para conversar com a gente no Bom Dia Mirante. Bom dia, Alice, bom dia, eu estou aqui perto dos procuradores. Eu acho que é importante a gente explicar que trabalho infantil é esse que ninguém vê, né? A gente está falando do que exatamente? Bom, Alice, nós estamos falando do trabalho infantil informal. Aquele trabalho que é realizado em feiras, aquele trabalho que é realizado pelos menores no tráfico de drogas, por exemplo, até na prostituição. Você estava falando que essa é uma prática, inclusive, que houve uma mudança, né? Antigamente se registrava muito pessoas trabalhando, inclusive, com formalmente menores de idade. Hoje é diferente? Sim, antigamente nós tínhamos muito a exploração do trabalho da criança com vínculo empregatício. Hoje nós temos mais o trabalho infantil nas atividades informais do mercado. E assim, existe algum tipo de atividade para menores que é permitida por lei? O que a lei diz a respeito do trabalho de menores? Menor aprendiz, por exemplo? É, nisso, é importante a sua pergunta. Não adianta somente retirar o menor do trabalho precoce. Muitas vezes ele está ali por uma questão social. Então, temos que dar uma perspectiva para esse menor. Para isso, existe uma lei, que é a lei da aprendizagem, que prevê o trabalho com qualificação a partir dos 14 anos. Então, nós temos um trabalho já há alguns anos de conscientização e de encaminhamento de menores a partir de 14 anos para programas de aprendizagem, onde ele aprende uma profissão e, ao mesmo tempo, estuda. Além de ter 14 anos de idade, qual que é o outro requisito para o encaminhamento desses jovens? Além da idade, não há nenhuma exigência. Basta que esse menor esteja em uma condição social que necessite dessa qualificação. Certo. Procurador, é um momento de conscientização. Você falou que existe um trabalho permanente que é realizado por meio do Ministério Público do Trabalho. Ele é focado em que áreas especificamente para a orientação das pessoas? É nos locais onde vocês encontram mais casos de crianças e adolescentes trabalhando irregularmente? Olha, nós trabalhamos de duas formas. A primeira é mediante denúncias e a segunda através de projetos de prevenção. Então, nesses projetos de prevenção, eles têm focado muito em lixões. Você tem aqui, inclusive no Maranhão, alguns casos, como em Codó, por exemplo, que são encontrados menores trabalhando na catação de lixo, nas feiras, cemitérios, esses locais em que o trabalho informal é mais propício. Durante o ano de 2023, foram 74 denúncias de trabalho envolvendo crianças e adolescentes. Eu queria que o senhor fizesse também um panorama dessas denúncias. Quais são os casos mais recorrentes aqui no Estado? Olha, o mais recorrente tem sido o trabalho em lixões. Mas tem também o trabalho de crianças na agricultura. Isso também é muito comum, principalmente no interior do Estado. Tem bastante denúncias a esse respeito. A gente ouve muito uma frase que é bem comum. Ah, eu, quando era criança, trabalhava e nunca morri. Eu queria que a partir disso a gente falasse para as pessoas qual é a consequência de expor uma criança e um adolescente a situações irregulares, a um trabalho irregular, afastá-lo, por exemplo, da escola. Olha, isso é um mito que tem que ser combatido. Essa questão de que o trabalho precoce é benéfico. Pelo contrário, o trabalho precoce, ele retira da criança o seu futuro. Ele retira da criança o acesso à educação. E ele perpetua um ciclo, ciclo vicioso daquela criança que vem de uma família que não teve acesso à educação, provavelmente não teve acesso a uma profissão. E mantém a criança nessa situação, porque ele não pôde estudar, porque tinha que trabalhar. Então, o trabalho precoce, sob nenhuma perspectiva, ele é benéfico. O que é benéfico é acesso à educação, para que essa criança possa ter uma perspectiva de futuro, possa ter uma formação técnica superior e que possa ter uma profissão com qualificação. Como é que as pessoas podem denunciar? Olha, nós temos a nossa página na internet, que já tem um formulário lá, recebe as denúncias, não há necessidade de se identificar, que é o www.mpt.mp.br Lá, existe outro meio ou apenas pelo site? É, nós temos também um aplicativo, que é o aplicativo Pardal, você pode baixar no celular esse aplicativo. E é muito simples, muito fácil de usar. E qual que é a mensagem que a gente tem que deixar nesse dia? Um dia mundial de combate ao trabalho infantil, o que as pessoas precisam ter consciência nesse dia? Nós sempre defendemos que a educação é a solução. Então, se você tem conhecimento de uma criança, de um adolescente trabalhando de forma irregular, denuncie, porque ali está sendo roubado o futuro dessa criança e o futuro do nosso país. Então, nós temos que combater esse trabalho precoce. Tá certo. Procurador, muito obrigada, tá bom, pela sua entrevista. Hoje eles têm toda uma agenda, né, de atividades para conscientizar a população acerca do trabalho infantil, que é muito importante. É um trabalho também que a gente faz aqui e deixa a orientação para todos vocês, telespectadores. Volto com você, Vanessa. Obrigada, Anice, pelas informações. É isso mesmo. A gente aqui do Bom Dia Mirante sempre trazendo essas orientações importantes. E nesse caso, em especial hoje, que é dia de combate ao trabalho infantil. As crianças têm que brincar, se divertir, estudar e não ficar trabalhando. A bandeira da educação, ele levantou e é isso mesmo. As crianças têm que estudar, aproveitar a infância, né, passa tão rapidinho. E é um processo importante para que ela formule o caráter que ela vai ter quando for adulta, né. Tudo no seu devido tempo. Tudo no seu devido tempo.